Olá pessoal, estamos aqui na BR-020, vamos passar aqui Vila Boa, Vila Boa aqui, olha as lombadas aqui, aqui está castigado Era para ter sinal aqui do celular e não tem, olha Não tem sinal Não viram Seria bom se nós chegassemos em casa hoje Vila Boa O BR-020 está boa Boa mesmo, está para andar bem Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.